Música Primeiro falando fora do microfone, para que pessoas cegas ou de baixa visão possam identificar onde nós estamos aqui. Então, isso faço em respeito ao nosso querido Charles, que está aqui, que é nosso servidor da casa, pessoa cega, pessoa com deficiência e virou uma prática também para que nós tenhamos isso a todo instante, que é uma maneira de incluir também aqueles que precisam ver com o coração e entender exatamente o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, primeiro, gostaria de saudar todos os deputados, deputadas neste dia 20 de junho de 2024, os servidores desta casa, aqueles também que nos acompanham aqui na TV Alerje, e na condição de presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 437-2024, e contando com a presença dos nossos queridos deputados e deputadas, dou por aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária. Queria saudar especialmente, então, a minha querida deputada Carla Machado, vice-presidente desta CPI, obrigado pela presença, já dizendo que o deputado Júlio Rocha está participando aqui, ao lado de outra sala, de uma outra comissão também muito importante, e ainda está em andamento, por isso não conseguiu chegar a tempo, mas não há problema, a gente já tem quórum para seguir, e depois a gente atualiza tudo o que for necessário. Ele que é o nosso relator desta CPI. Saudar o deputado Tiago Gangliasso, obrigado pela presença, deputada Célia Jordão, deputado Marcelo Dino, deputado Munir Neto, deputada Élica Taquimoto. E, dizendo que a ideia deste primeiro encontro, dessa primeira reunião ordinária, é apresentar o plano de trabalho, que vossas excelências já devem ter uma cópia deste plano apresentado, que a ideia é que nós façamos uma breve leitura, deliberando também as questões, e, evidentemente, vamos fazer a votação deste plano de trabalho, acolhendo também todas e quaisquer sugestões que, porventura, possamos fazer ao longo deste processo. Gostaria de... Nós preparamos... Eu não sei... Jana, nós temos um vídeo que a gente vai apresentar, não é? Já? Eu queria colocar o vídeo um pouco antes de a gente começar a falar, talvez, dos trabalhos. Eu acho que é importante a gente... Cadê o... Também gostaria de justificar aqui... Eu recebi um ofício da deputada Marta Rocha, que também está na comissão, na mesma comissão do deputado Júlio Rocha, que é a comissão do Conselho de Ética, então, também informou que não poderia participar. Antes de passar o vídeo, eu queria dizer aqui que a gente tem a presença do Frederico Borges, que é diretor de Relações Institucionais da Abrange, está aqui conosco hoje também, veio... Na verdade, isso é importante ressaltar, que o Fred... O Frederico tem isso, não é? A gente é xará? A gente fala o nome uma vez, depois ninguém mais chama de Frederico, é um negócio inacreditável. Aí o Fred, da Abrange, sabendo da reunião, fez contato e pediu para estar presente, antes mesmo de receber o convite, se dispôs a estar... Eu gostaria de registrar essa atitude ativa e positiva do Fred e também da Abrange e estar presente aqui conosco hoje, mesmo sem o convite prévio, mas ele antecipadamente já se predispôs a estar conosco. A Mayara Gama, gerente de Relações Institucionais da CN, segue também estar aqui conosco, obrigado pela presença. A Daiane Valencio da Silva, que é da Associação Nenhum Direito a Menos, mãe atípica, e que tem feito uma luta incrivelmente brava, aguerrida, nos direitos não só pelo filho dela, mas de todos os que hoje passam pela condição que ela viveu, que está vivendo, que é o cancelamento unilateral do seu plano de saúde. Obrigado, Daiane, pela tua presença. A Fabiane Simão, que é presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, também, da mesma forma, uma lutadora da causa, que tem sido uma voz que ecoa não só a dela, que passa com o filho dela, que tem paralisia cerebral, mas de tantos outros que reportam através... São 400 famílias, não é isso, Fabiane? Que hoje, vinculadas à Associação Nenhum Direito a Menos, e que lutam da mesma maneira pelos seus direitos e pelo direito de seus filhos. Sibeli Souza da Silva, do Partido PMN, está aqui com a gente também, da Mobilização Nacional, de São Gonçalo. Obrigado, Sibeli. Também mãe de autista, está aqui com a gente também. Tiago Barbosa, também do meu Partido PMN, também veio acompanhar conosco. E saudar, não só a equipe, todos os servidores que estão conosco aqui, pode, à vontade. não só os servidores, mas, mais uma vez, destacar a presença do Charles, que é nosso advogado, da Comissão da Pessoa com Deficiência, e também a Yolanda Hermógenes, que é a minha coordenadora na comissão, e que tem feito um trabalho incrível dentro dessa comissão tão importante, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu tenho a honra de presidir. Muito bem, eu queria, antes de começar, então, há um vídeo que eu gostaria de passar rapidamente, antes de dar, de colocar aqui o plano de trabalho. Dá para a gente mostrar? o plano de trabalho, tá? Amém. Amém. Talvez não todos, mas... Isso. 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 Olha. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Arrum. Maravilhoso. 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 Maravilhoso, da christina pra você. Maravilhoso, do protestarac трав, Que linda É linda, linda Tem que ter Muito bem Eu escutei o Tiago aqui falando O deputado Tiago Aguesso Enquanto via o vídeo ele disse Me permita dizer Tiago Ele disse assim, puxa vida A gente vai precisar ter estômago Para Suportar o que a gente vai Ter que passar durante esse momento Durante essa CPI, é isso mesmo Porque, vejam só Eu vou repetir o que eu disse na primeira reunião De instalação Esta CPI Ela é histórica Todos já sabem É a primeira CPI e única CPI Instalada Absolutamente instalada Porque até agora nenhuma outra assembleia conseguiu fazer isso até hoje Para falar sobre plano de saúde em nenhum aspecto Esta é a primeira Com muita coragem O presidente Bacelar Aceitou o desafio E nos deu a missão de conduzir Esse processo Com a moderação E a firmeza necessária Para que nós pudéssemos Alcançar soluções Então, este é o primeiro ponto Que eu queria deixar bem claro Esta não é uma CPI para fazer palanque Nem fazer deste momento Uma caça às bruxas Para dizer que plano de saúde está errado Isso ou alguém está errado Não é isso que a gente quer A gente quer solução O que a gente viu na TV ali É gente Pessoas Que estão regredindo Porque estão desoladas Não tem mais Como continuar o seu tratamento O seu tratamento que é contínuo E que precisa ser continuado E diante das situações De imoralidade Que está acontecendo Onde se apresentam cartas Aos seus beneficiários Dizendo Você custa caro demais Você dá prejuízo para mim E porque você dá prejuízo Eu vou cancelar seu plano E aí você que Enfim Procure o que você Enfim Procure o melhor caminho Nós temos que entender Que isso Que isso não está certo Ainda mais sabendo Que há inúmeras Ações judiciais Que dão causa ganha Imediata Para as famílias Que têm os seus tratamentos Interrompidos E que não podem Ter os tratamentos Interrompidos Porque são Situações de tratamento Continuado Então a jurisprudência Deixa muito clara Essa definição Que não se pode cancelar Plano de quem Precisa ter tratamento Continuado Então com base Na legislação Inclusive que está sendo Descumprida Nós fizemos Audiências públicas Conversamos Chamamos Chamamos para o debate Não tivemos solução Ou pelo menos Uma sinalização De que haveria Uma luz No final do túnel E conseguimos Depois de muito esforço Instaurar E instalar Esta CPI Que Como eu disse O deputado Júlio Disse isso Que vai Acatar Essa nossa sugestão O relatório Deve ser um relatório Propositivo De solução Eu não quero Que seja um relatório Punitivo Porque não é só isso Vamos punir Quem tem que punir Se tiver que punir Agora se eu não tiver Que punir Se a gente não precisar Punir ninguém E eu tiver a solução É isso que a gente quer Porque o que a gente quer É solução Que a gente quer É que essas mães Que estão aqui hoje Representando Mais de 400 famílias Mais de 200 ações Na justiça Liminares Que não estão sendo respeitadas Ações em trânsito E julgado Que não estão sendo respeitadas Se esses filhos Filhas Depois dessa CPI Tiverem seus planos Seus tratamentos continuados Para ter devolução De qualidade de vida Pronto Essa CPI Atingiu o objetivo É exatamente isso Que a gente quer Que os pais e mães Voltem a dormir Porque vocês viram ali A crise, Tiago É isso que a gente vê Tem pai e mãe Que não dormem mais Por quê? Porque o filho fazia O tratamento todo dia O cancelamento Que aconteceu agora No dia 31 de maio O filho volta a ter crise E não basta Um mês, Tiago Bastam dois dias Três dias Sem a terapia Que ele precisa fazer Todos os dias Para ele desregular novamente Fora a regressão Regredir imediatamente Atingindo já Um nível de tratamento E infelizmente Isso volta para estar caseiro Estar caseiro Uma perda de tempo Na verdade Tudo que você fez Tudo que você Trabalhou Naquele processo Tudo de Reeducação Ressocialização E aí Imagina É um filho Que está na escola E depois No dia seguinte Que a mãe precisa trabalhar O filho não pode mais voltar Para a escola Porque não quer voltar Para a escola Porque tem uma crise Se desregula Todo Porque deixou De fazer o tratamento Que é direito Boleto pago Agora não atende mais Porque eu não quero Mais atender Porque você está caro Para mim Então veja A gente precisa Ter coragem Para enfrentar Nesta mesa Com coragem Aquilo que a deputada Marta falou Na última reunião Com transparência Verdade E responsabilidade social E é isso que nós queremos Através dos planos de saúde Também Todos nós somos responsáveis Por isso Então vamos ter responsabilidade Para tratar exatamente O que é A verdade Me perguntaram O Eduardo Tchau Que está aqui O jornalista Está aqui O Eduardo Está aí Está aqui O Eduardo Fizemos uma entrevista Pouco E ele me perguntou Posso antecipar aqui Eduardo Dizendo O que se espera Da CPI A palavra que me vem A cabeça Deputados É A verdade Por que a verdade Porque se você Entrar nas mídias sociais Hoje Não sou eu não Mídias sociais Ou qualquer Pesquisa A deputada Elick É boa Ela faz pesquisa Sempre está bem embasada E Pode confirmar Qualquer pesquisa Em qualquer site oficial Vai dizer que os planos de saúde Têm O que? Lucro Ponto É isso Não sou eu Estou dizendo Qualquer site oficial Vai dizer Ou qualquer Google Que você possa dar Vai dizer que os planos Têm lucro Tivemos algumas reuniões Com alguns representantes E o que nós escutamos Nós estamos Quebrados Entendo Então o que nós vamos fazer A verdade prevalecerá Nós estamos aqui Para discutir Aquilo que é a verdade Se não está bem Por que não está E o que fazer Então E vamos atualizar A sociedade brasileira E que daqui saia De fato uma solução Que seja para o Brasil Que de fato Há um novo cenário A ser redesenhado A partir da realidade Real E não Daquilo que nós estamos vendo Ou pelo menos Que as mães e pais Entendem que Que é o que está acontecendo Porque para essas mães e pais E podem perguntar Para elas que estão aqui Os planos de saúde Têm lucro E se tem lucro Por que que eles dão prejuízo Então são muitas perguntas E poucas respostas E que este seja O nosso campo Não de batalha Mas um campo Para se apurar verdades E que a gente tenha Com muita educação Muita seriedade Buscar todos os caminhos Para que a verdade aconteça Como você falou Presidente Por favor Você também Ninguém está aqui Para implicar Achar peleu Muito pelo contrário Está aqui Em busca da verdade E você falou Sobre a questão dos planos A gente quer Deixar eles abertos Ninguém quer Que eles tenham prejuízo Porém Não pode cumprir O que é combinado Com o consumidor Que é que mantém ele de pé Então Ninguém está aqui Para prejudicar plano Para perseguir Para fazer um caça às bruxas E principalmente Porque sabemos também Que o plano de saúde Gera emprego A gente quer em bom funcionamento Só para concluir Presidente Me permite Por favor deputado Quando passavam Todas as imagens ali Eu tenho certeza Que as pessoas foram Pegar as imagens Mais tranquilas Nós estamos falando De tratamento As pessoas que estão perdendo Alguma coisa Principalmente as crianças Autistas Mas a realidade Ela é bem mais cruel Não há dúvida Deputado Que a gente A gente selecionou Algumas coisas Porque tem situações Bem branda Foi brando ali Isso As lágrimas Até porque Vossa Excelência Vive isso também Vivi Hoje eu vivo Mas tranquilo Mas a imagem Que me veio à mente Era meu filho Todo ferido E o plano Se negando Essa é a imagem Algum deputado Quer fazer uso da palavra Antes de eu falar Sobre o plano O plano de trabalho Presidente Boa tarde A todos presentes É importante Aumenta o microfone Do Munir Por favor Aliás Acho que os microfones Estão baixos Estão baixos Estão baixos Estão tendo lucro Estão tendo prejuízo Estão tendo menos lucro Então é importante Frisar isso Não tenho dúvida alguma Disso Que os planos de saúde Todos eles Têm um lucro muito grande E eles querem cada vez Ter mais lucro Então a gente tem que ser Bem realista Que eles também Como você falou Sejam verdadeiros E tragam aqui pra gente A pura verdade Não fantasiar coisas Que não existem Perfeito Querem fazer uso da palavra Senhor Senhor presidente Obrigada Pela Conceição da palavra Cumprimentar Todos os Companheiros Aqui Marcelo Gino Célio Jordão Tiago A Élica Munir Dizer da nossa satisfação Em estar Participando Dessa luta E parabenizar Mais uma vez A vossa excelência Pela abertura Dessa CPI E ao presidente Da casa Porque Como foi falado Pelo deputado Marcelo Dino O que foi Ali passado Através do vídeo No retrato O sofrimento Real De todas Essas crianças Esses adolescentes E as pessoas No geral Com deficiência Nós sabemos Que o sistema Único de saúde Ele não Consegue Atender Mas a gente Sabe E Tem sido Divulgado Pela mídia O lucro O grande lucro Que tem Os planos de saúde Nós não somos Contra o lucro Da iniciativa Privada A gente quer mais Como disse o presidente Aqui Que tem o lucro Que gere empregos A gente não está aqui Volto a repetir Não em defesa De planos de saúde Mas Em defesa De todo empresário Que trabalha Com honestidade E que gera emprego Que é muito importante Para todos nós Mas Nós temos Que Cobrar Da iniciativa Privada A responsabilidade social Não se pode Só pegar E trabalhar Com filé Minho E nós sabemos Que há uma média De atendimento Muitos pagam E poucos Pouco utilizam Então Sobra-se De mais De um lado Justamente Para compensar Aquele Outro lado Que se faz Necessário Então Eu acho Que com boa Vontade Nós vamos Chegar A um denominador Comum Apesar De Ter que Me colocar Aqui Como Muito Triste Com o acordo Que foi feito No congresso Federal De Não se Não mais Cortar Os atendimentos Feitos Nas clínicas Que atendia Através Dos planos De saúde E infelizmente Logo após Esse acordo Foi Novamente Foi novamente Inviabilizado Esses atendimentos Tão necessários Para a vida Das pessoas Então Me coloco A disposição Mais uma vez De todos E do senhor Estamos iniciando Aqui como deputada Não tenho Muita experiência Nessa questão De CPI Mas tenho Toda a prontidão Em estar contribuindo Da melhor forma possível Porque a causa É poder Mais justa Urgente E importante Muito obrigado Deputada Carla Deputada Élica Bom Saudar Os companheiros Novos colegas Deputados e deputadas Daqui O presidente Fred Pacheco Só queria dar Dois informes Que eu acho Que são importantes E contribui Que nós Já entregamos Em mãos Do secretário Nacional De defesa Do consumidor Um ofício Com as denúncias Que recebemos Nossos mandatos E também Eu Deputada Tia Ju Deputado Tandes Tivemos Também O deputado Foi convidado E não pôde Por questões Particulares Estivemos No Ministério Da Saúde Nessa semana Foi ontem Terça-feira Para Para Falar Exatamente Sobre as denúncias Que está recebendo E anunciar No Ministério Também Da Saúde Sobre Essa CPI Que é a primeira No Brasil Pioneira Nisso Inclusive Trago Aqui Notícias Que o Ministério Da Saúde Também Está bem Empenhado Obviamente Resolver A questão E da importância Da agência Reguladora ANS Sobre Esse tema Que a gente vai Certamente Vai ouvir Representantes Para solucionar Então é isso Parabenizando o trabalho E sucesso A todos Nessa CPI Muito obrigado Deputada Érica Eu vou fazer Eu entreguei Uma cópia Do plano Para cada deputado E Acho que Para que Nós tenhamos Clareza Eu vou fazer A leitura Do plano Para também Deixar ciente Também aos outros Que estão aqui Conosco Participando Desse momento Então Bom Trata-se De comissão Parlamentar De inquérito Destinada A apurar O descumprimento Dos contratos Essa é uma Pequena introdução Sobre o tema Dos planos de saúde Relativos às pessoas Com deficiência Em nome do Estado Do Rio de Janeiro A origem Dessa comissão Remonta ao requerimento Número 52 De 2024 Protocolado nesta Casa Legislativa No dia 20 de março De 2024 E que após O devido trâmite Deu origem A resolução Número 437 De 24 de maio De 2024 Nos moldes Do que foi ali Previsto Esta comissão Foi criada Com sete membros Efetivos Contando-se Com o prazo De 90 dias Para a conclusão De seus trabalhos Prorrogável Por mais 60 dias Na forma Do artigo 30 Parágrafo 6 Do regimento interno Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Posteriormente Em 7 de junho De 2024 Foi publicado No Diário Oficial Do Estado Do Rio de Janeiro O ato EJGP Número 19 De 24 Em que foram definidos Pela presidência Dessa casa Os membros Que compõem A presente comissão Sendo eles Efetivos Os senhores deputados E senhoras deputadas Fred Pacheco Júlio Rocha Carla Machado Munir Neto Marta Rocha Rodrigo Amorim Tiago Gagliasso E suplentes Os senhores deputados E deputadas Daniel Librelon Élica Taquimoto Tia Ju Marcelo Dino Vinícius Cozolino E depois Por uma atualização Do Diário Oficial Deputada Célia Jordão Para compor a comissão Como membro suplente Na segunda-feira Seguinte Dia 10 de junho Foi publicado No Diário Oficial O edital de convocação Para reunião Da instalação Que ocorreu No dia 12 de junho De 24 Nesta oportunidade Na forma regimental Foi realizada Eleição nominal Para vice-presidência E relatoria Desta comissão Sendo certo Que a senhora Deputada Carla Machado E o senhor deputado Júlio Rocha Foram eleitos Respectivamente Além da referida Votação Foram apresentados O senhor deputado Presidente Fred Pacheco Os motivos e dados Que justificaram A criação Desta comissão Assim como Todos os membros Efetivos e suplentes Puderam expor Sua visão Acerca do tema Hoje Nesta primeira reunião Dinária Passaremos a discutir A proposta de trabalho Que submeta A apreciação E votação Deste colegiado Primeiro item Aqui Um enfoque Retrospectivo E prospectivo Desta comissão No intuito Desta comissão Parlamentar De inquérito Efetivamente Cumprir o seu papel Constitucional E regimental É necessário Conciliar Um enfoque Retrospectivo Que se traduz No levantamento Das investigação De fatos Que já ocorreram Com um enfoque Prospectivo Sendo esse Revestido De proposições Ou seja Discussões E debates Sobre as medidas Necessárias Para mitigar Os danos E prejuízos Sofridos Pelas pessoas Com deficiência Tais beneficiários Dos contratos De plano De saúde Vem se deparando Diariamente Com descumprimentos Reiterados E injustificados Pelas respectivas Sociedades Empresárias De cláusulas Contratuais Regentes Da presente Relação De consumo Nesse sentido Propõe-se Que os trabalhos Dessa CPI Compreendam As seguintes Ações Em atendimento Ao aspecto Retrospectivo Que é o que nós Chamamos de Eixo Investigativo Primeiro Requisição De informações E documentos Sobre os descumprimentos Contratuais De sociedades Empresárias Que participem Da cadeia De consumo Referente aos Planos de saúde Destinados a prestar Serviços Para as pessoas Com deficiência B Requisição De informações E documentos De associações E entidades Civis Representativas Das sociedades Acimas Mencionadas C Levantamento De informações Perante órgãos Públicos Competentes E relacionados Ao tema Assim como De associações E entidades Da sociedade Civil Representantes Dos direitos Da pessoa Com deficiência D Requisição De informações E documentos De qualquer outra Natureza Que a comissão Considere necessário Para demonstrar E comprovar Os fatos E Convites E Convocações Para oitivas De autoridades Federais Estaduais Ou municipais Assim como Dos representantes Das pessoas Físicas E jurídicas Acima Elencadas F Convites De profissionais Da área Para auxiliar Os trabalhos Desta comissão G Convites De beneficiários E contratantes Todos os consumidores Que já Sofreram Ou ainda Sofrem Com condutas Perpetradas Perpetradas Pelas sociedades Empresárias Relacionadas Aos planos De saúde H Requisição De perícias Documentos Contábeis Documentos Societários Exames E vistorias Entre outros Conforme necessidade Avaliada Por esta comissão I Realização De visitas Técnicas As unidades De atendimento Das sociedades Empresárias Que prestam Os serviços Objetos Desta comissão J Outras diligências Para boa Efetiva E fiel Execução Dos trabalhos Investigativos Desta comissão E Já em relação Ao aspecto Prospectivo Que é o eixo 2 Desta comissão Parlamentar De inquérito Seguintes medidas Sugeridas Neste plano De trabalho Que apresento A Convites E entidades Associações Civis Representativas Das pessoas Com deficiência Convites A especialistas Da área jurídica E de saúde Para agregar Informações Referentes Ao cenário Atual Dos descumprimentos Contratuais Objeto Desta comissão C Elaboração De recomendações A serem seguidas Pelas sociedades Empresárias Do segmento D Apresentação De propostas Legislativas Sobre o tema E Elaboração E distribuição De cartilhas Para diversos Consumidores Acerca dos seus Direitos Referentes Ao assunto Desta CPI F Outras Diligências Diligências Para boa Efetiva E fiel Execução Dos trabalhos Propositivos Desta Comissão Item 2 Oitiva De convidados E convocados Cumpre destacar ainda A sugestão Desta presidência Quanto àqueles Que serão convidados E ou convocados Por esta comissão A saber Primeiro Órgãos De fiscalização E com atuação Na área Assim como Associações E sociedades Civis Representativas Das pessoas Com deficiência Quais sejam O Ministério Da Saúde ANS Agência Nacional De Saúde Suplementar TJRJ Tribunal de Justiça Do Estado Rio de Janeiro Incluída Comai Comissão Permanente De Acessibilidade E Inclusão Do Tribunal De Justiça DPGRJ Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Incluindo no DECOM Núcleo de Defesa Do Consumidor Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro PROCON Que é a Autarquia De Proteção De Defesa Do Consumidor Do Estado Do Rio de Janeiro Associação Nenhum Direito A Menos Grupo Autista Com Dignidade Instituto Oceano Azul OAB Incluindo inclusive A Diretoria Da Pessoa Com Deficiência Comissão Dos Direitos Dos Autistas E Familiares Aqui apenas Uma observação Por que nós Estamos convidando Percebam que aqui Há muitos outros Personagens envolvidos Na história Por que? Porque todos São diretamente Impactados Quanto mais nós Temos os cancelamentos Para onde vão as mães? Para a Justiça Procurar quem? Defensoria Pública Então quem pode Nos munir de dados Sobre a quantidade De ações? O Ministério Público A Defensoria Pública E o próprio Tribunal de Justiça Nós temos casos Como eu disse De ações Em trânsito Em julgado Que não está sendo cumprido Liminares Que não estão sendo cumpridas Então a gente precisa E já fizemos isso Com todo o carinho Que temos a ela Falamos para a desembargadora Regina Que é a presidente Da Comai Precisamos E gostaríamos muito Da presença Da desembargadora Para nos ajudar A fazer inclusive Que as ações Sejam aceleradas Porque há casos De ações Que estão demorando Muito no tribunal Então para que isso Também não aconteça É preciso que Todos os personagens Estejam envolvidos Dentro do processo E não fiquem só A parte assistindo O que está acontecendo Então por isso Nós vamos convidar Para que eles contribuam Também na solução Das propostas Que virão a seguir Item 2 Sociedades empresárias Envolvidas diretamente Na relação de consumo Objeto desta comissão Assim como entidades E sociedades civis Que as representem Quais sejam Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Do Rio Limitada Amil Sul América Assim Saúde Golden Cross Bradesco Notre Dame Qualicorp Alquer Grupo QV Saúde Supermed A CN Segue Abrange Fena Saúde Vejam só Aqui Como eu disse Isso é uma proposta De trabalho Que está Aberta à sugestão Eu já posso até Mencionar aqui Que a Tia Ju Mandou um ofício Para a gente Na reunião passada Sugerindo Que nós também Incluíssemos aqui A Unidas Então vamos fazer Aqui a inclusão Na proposta de trabalho E a gente fez Um levantamento Das operadoras Que mais Nós recebemos Reclamações Na comissão Da pessoa com deficiência Mas absolutamente Nada impede Que vossas excelências Também tragam Sugestões E outras Enfim De outros Porque também Vossos gabinetes Também com certeza Recebem reclamações Não só a comissão E nem somente O meu gabinete Então que não estiverem Aqui Vamos colocar aqui Na relação Daqueles que podem Ser convidados Ou até mesmo Convocados Lembrando que Há dois Personagens aqui Que é a Abrange E a CNSEG Que é a Corretora Nacional De Seguros E a Abrange Que é a Associação Brasileira De Plano de Saúde Que são as duas Grandes associações Aí o Fred está aqui Também tem A nossa Representante Da CNSEG Que eles Estão aqui também Representando Todos os planos Então vocês vão entender Que no plano Aqui no final A gente Nós vamos Podemos fazer puníveis Eles já vieram Aqui E a gente quer Que eles Podem falar pelos planos Podem E vejam só Eu preciso que venha Aqui hoje O presidente do plano Se ele me der a resposta Eu não preciso que ele venha Mais uma vez Eu quero a solução Não quero Não importa Se é o Fred Se é o João Se é a Maria Eu quero a solução Agora Se a solução For através do presidente Ele vem É simples assim É isso que eu quero Para deixar claro Que não tem nenhuma caça bruxa Com nenhum presidente de empresa A gente não vai fazer isso Não é assim que a gente quer Agora Se quem Quem pode decidir Venha E decida E dá a resposta O que não pode É chamar alguém Ou colocar um advogado Ou um representante Que não saiba da resposta Porque a gente perguntar Lembrando que nós fizemos Uma audiência pública Aonde veio representantes Do plano de saúde Que não resolveram Pois alguma Já vem já Ficar calado né Pronto Ficar quieto É isso Tem que vir Quem decida Tem que vir Quem decida A gente vai achar A gente vai achar É isso Então eu quero deixar claro Que a gente mencionou aqui E já colocando As associações Que os representam Mas deixando claro Que é a responsabilidade deles E eles sabem disso É esclarecer De maneira que todos os deputados Dentro que fazem parte Dessa comissão Fiquem absolutamente Confortáveis em dizer Entendi Está claro Solução dada Seguimos a vida Caso contrário Nós vamos até onde precisar ir Para Mais uma vez Buscar soluções E construir um caminho De solução Para que Esses filhos E esses pais Tenham paz E consigam continuar Tendo qualidade de vida Deputada Célia Presidente Apenas assim A dúvida Porque foi colocado Agora na sua fala A questão das associações Eles não representam A vontade de cada Quer dizer Quem tem o compromisso É a Unimed É a Golden Cross Individualmente Eles podem falar Num panorama geral Mas Assumir o compromisso Salvo engano Pela própria Empresa Acho que eles não têm Essa competência jurídica É isso que a gente vai descobrir É, vamos descobrir Quando nós Quando eles estiverem sentados Nesta posição Que estamos aqui É, então eu entendo Que todos são necessários Serem ouvidos Independente deles Trazerem informações Mas o compromisso Tem que partir Da própria empresa Eu concordo Com a deputada Célia E digo isso É assim Quando a gente fala De responsabilidade Vai muito além Do que só Prestar esclarecimento Claro Nós temos que ter hoje Os agentes Absolutamente necessários Para que a responsabilidade Seja atribuída E vá até o final Não é só Alguém que vá passar a informação Precisa resolver O que eu quero dizer é o seguinte Se é a associação Se é o Tudo Não Para isso Falando Fred Dizendo É que eu vim do setor privado Eu Muitas vezes eu pensava assim Quem decide Senta e decide E me dá o plano Ponto É assim que funciona É assim que eu aprendi Se tem condição E tem chancela E a gente descobre isso aqui Está tudo bem Não tem Então bota aqui Senta aqui Quem resolve É simples assim Vou ler o cronograma E aí a gente vai Debatendo E delibera Na forma regimental Precisamente conforme exposto No artigo 30 No parágrafo 6º O prazo para conclusão De trabalhos dessa CPI De 90 dias Prorrogáveis por mais 60 Além disso Nos moldes do que dispõe O artigo 31 Parágrafo 3º Do inciso do prazo Do seu funcionamento É contado A partir de 3 dias úteis Após a publicação De sua resolução constitutiva Eu só estou lendo gente Porque Nós já tivemos situações Em que Havia um caso De judicialização Então isso é bom registrar Para que nós Não tenha Para a gente saber Exatamente que a gente Está cumprindo o regimento Na forma mais precisa Para que não haja Nenhum tipo de problema Para inutilizar Ou prejudicar Qualquer andamento Dessa CPI Então a gente está sendo Muito rigoroso Com essa questão Minha equipe Eu quero dizer que Minha equipe está sendo Muito rigorosa nesse aspecto Na pessoa da Aline Que está coordenando Minha advogada Que está coordenando Esse processo do jurídico Para mim Nesta linha Considerando-se que A resolução número 437 Foi publicada Em 24 de maio De 24 No Diário Oficial Do Estado do Rio de Janeiro Observa-se que A contagem do prazo Se dá a partir Do dia 29 de maio De 24 Deve-se observar Igualmente O recesso parlamentar De 1 a 31 de julho Mês em que Os presentes trabalhos Serão suspensos Voltando-se A contar O prazo Novamente Em 1 de agosto De 2024 O qual finda Em 27 de setembro De 2024 Considerando-se as premissas Acima Estima-se que A conclusão Dos trabalhos Desta comissão Ocorre 26 de setembro De 2024 Sem considerar O eventual Prazo de prorrogação Por 60 dias Na forma do artigo 31 Parágrafo 2 Do regimento interno Desta casa Com efeito Apresentamos o quadro A seguir A proposta inicial Do cronograma de trabalho Até a aprovação Do relatório Desta comissão Parlamentar de inquérito Lembrando-se Da suspensão dos trabalhos Durante o recesso parlamentar Então o período Está aqui De 20 dos 6 a 27 De junho Realização da primeira E segunda reuniões ordinárias E aqui eu queria fazer Uma observação Minha gente Pelo seguinte A primeira reunião ordinária A ideia então É que nós conseguiríamos Fazer um plano De primeira reunião ordinária Hoje E a segunda No próximo dia 27 Só que Nós Estamos ainda acertando Essa última data Do dia 27 Talvez tenha que ser dia 28 Por conta Da reunião Do andamento Das próximas Eu já estou sabendo Dos horários Essa próxima reunião Dia 27 Talvez mude para 28 Talvez tenha que ser Mais estendida Então Este 28 Eu posso mudar E avisar Vossas excelências Depois Então Será 27 Ou 28 E com isso Dia 1º É 31 Do 7 O recesso parlamentar 8 de agosto A 4 de setembro Retorno aos trabalhos 16 de setembro A 26 de setembro Apresentação Discussão E votação Do relatório Por fim As reuniões Dessa comissão Deveram ser realizadas Da forma quinzenal Preferencialmente As quintas-feiras Às 14 Eu coloquei preferencialmente Porque o deputado Júlio Tinha me pedido Para fazer 15 Então eu também Quero discutir com ele Um pouco depois A questão da outra comissão Que ele está participando E aqui também Mais uma vez Isso pode ser mudado Conforme a deliberação Do presidente Então a gente Desde que a gente Mantenha Vossas excelências informadas Ali também No nosso grupo Que mantemos Da CPI No nosso WhatsApp Conclusão O efeito Propõe a aprovação Do plano de trabalho Com as ressalvas que fiz Ora apresentado A fim de permitir O adequado planejamento Assim como A boa e fiel E efetiva A execução dos trabalhos Desta comissão Parlamentar de inquérito Nesta sala Deputado Presidente Fred Pacheco Muito bem Eu disse mais uma vez Que incluindo a sugestão Nesta comissão Eu disse aqui Na comissão Pois não Perdão Vou até Queria agradecer A minha equipe aqui Que vou dar o mérito A ela mesmo Porque ela Sugeriu A gente também Convidar O Conselho Federal De Medicina Justamente para mostrar O impacto Da ausência Da interrupção Das terapias Que causam Na pessoa com deficiência Queria agradecer Soraya Muito obrigado Acho importantíssimo Também Perfeito Conselho de psicologia Conselho de psicologia Também Vamos convidar O representante Com certeza Muito obrigado Soraya Faça parte Bom Eu incluí aqui E aí é o seguinte Só para mostrar Para vossas excelências Aqui Bom Eu queria discutir O plano de trabalho Com vossas excelências Agora Dizendo já Que a tia Ju Que eu Tinha proposto Para a próxima reunião Já Convidar A NS Na pessoa do presidente Paulo Rebello A CNSegue E aí A título de convite Para estar na mesa Para já representar Os planos E já Trazendo as informações Referentes aos planos Que representa Que é a confederação nacional A Abrange A Fena Saúde E já Colocando aqui O Conselho Federal de Medicina E o Conselho Federal De Psicologia A tia Ju Sugeriu Especificamente Além desses Que eu citei Ela coloca No 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 ofício dela A Unidas E a Unimed Especialmente Para estar Presente também Média Já está Crefito Importante também Acho que é uma sugestão A Fabiane É da Associação E vamos Então veja Presidente Se me permite A gente que mora No interior Vê também O trabalho Que tem As defensorias Desses municípios E seria interessante Antes que a defensora Geral Que cuida dessa parte Tivesse munido Dos dados Que foram ingressos lá Ou até mesmo Marcar uma reunião Pontual Porque todos eles Todas as defensorias Do Estado Com certeza Se mobilizaram E trabalharam Em cima das Solicitações Dos usuários Perfeito No plano de trabalho A gente Fez Deputada A gente Considera A solicitação O convite Da defensora Para estar conosco Como representante Da defensoria Para nos ajudar Também A mapear Essas informações Pelo Estado Dos 92 municípios 92 municípios Essa é a ideia Muito obrigada Bom Como eu disse A proposta Para a próxima reunião Seria chamar aqui A ANS A CNSEG Abrange Fê na saúde Esta é a proposta Que o plano faz E eu queria agora abrir Para que os deputados Façamos a discussão Do plano E aí a proposta Para que a gente Possa votar Para a participação Na próxima Mais uma inclusão Inclusive é da assessoria Do deputado Júlio Rocha Porque ele ainda Se encontra na reunião Para inserir também Unimed Serrana Que cancelou Todos os planos Assim está Na informação Que ela Unimed Serrana De maneira geral Tem que estar aqui Falando de todos Eu acho que poderia ser As regionais As regionais Que representam Cada uma tem uma maneira De trabalhar São diferentes Então são as regionais São as regionais Eu já estou anotando Aqui a Unimed Veja só A própria associação Pode esclarecer Como é que funciona Essa questão É isso que eu Na minha cabeça Eu penso Unimed Brasil Porque a Unimed Brasil É o que tem que dizer Não sabe Mas a Nacional não sabe Vou dar o exemplo Daquilo Quando a gente conversou Em plenário Eu mesma tive problema Com a Unimed É verdade Que passou a ser Unimed Ferg E aí Dentro das dúvidas Que eu tentei tirar Liguei para um número Que caiu na Nacional E eles disseram Não é com a gente É com a Unimed Rio Não é Unimed Rio É com a Unimed Ferg E assim vai jogando O usuário Um para o Entendeu O gol Ping-pong Um para o colo do outro Então eu acho Que a gente tem que esclarecer Exatamente como é que funciona Essa questão Se as Unimed regionais São independentes Ou se funciona Existe um órgão Que as direciona E que determina O protocolo de atendimento Como funciona Cada uma delas Por isso que eu propus O chamamento O convite Das associações Para que nós pudéssemos Tirar essas dúvidas primeiro Porque não adianta também A gente chama A Unimed Brasil E eles não sabem Então é melhor a gente Investigar efetivamente Qual o melhor Processo Se é Por região Se é só Unimed Serrana Unimed Rio Eu estou achando Que é até municipal Não é? Tem Angra tem Unimed Tem Angra tem Unimed Também tem Mas tem Unimed Campos tem Unimed Serrana tem Unimed Mas deve ter uma divisão estadual Talvez Não sei se cada um Toma a sua decisão Isso a gente precisa entender Exatamente Até Mais uma vez Para delimitar a responsabilidade Porque a gente pode ter Por exemplo Um plano que Poxa Esse Eu não tenho problema Eu tenho um plano que Que não está tendo problema E tem um que está tendo muito Isso está acontecendo Está acontecendo com todos E às vezes é Mesmo a Unimed A Unimed de volta redonda Dá problema Então a de Angra não dá Dando exemplo A da Serrana dá De Cabo Frio não dá Quer dizer Então Realmente Precisamos saber Como funciona isso E eu estou me lembrando De chamarmos De vermos De vermos De vermos essa questão Das defensorias Existentes nos municípios Porque eles tem Porque eles têm Dados melhores Mas já tendo sido Desligada do plano de saúde Então Presidente Presidente Pois não Uma parte Quando a gente fala De CPI De plano de saúde Isso já Causa muito Reboliço Inclusive pessoas Até Que não tem Nenhum tipo de deficiência Também Reclamam Dos planos de saúde Então Quando a gente fala Dessa CPI Principalmente Para resolver O problema De pessoas Com deficiência E pessoas Com doenças raras Mas a gente fica Com um leque Muito grande Eu acho que A gente precisa Realmente também Talvez Eu queria Sugerir também Que a gente Traga a associação Dos raros Também Que eu lá na frente Parlamentar Como presidente Estamos recebendo Muita reclamação Sobre os planos de saúde Principalmente Para pessoas Com doenças raras O Marcelo aqui Que nos acompanha Muito sobre esse assunto Ver isso também O IDEC Que é o Instituto De Defesa Dos Consumidores Seria importante Porque a gente consegue Acompanhar O aumento de casos No Brasil De reclamações Dos planos de saúde E quando a gente For ouvir pacientes Também Que já estão Me procurando Muito pacientes Raros e familiares Para a gente poder Falar sobre isso E uma coisa Que gostaria Também Presidente É assim Não essa primeira reunião Que você vai definir A data E o horário Mas quando a gente Voltar de recesso Definir uma data Que a gente já Possa programar Para a gente poder Ser Vamos lá Vai ser quinta-feira Às 14 horas Ele já sabe Serão as quintas Então Ele já sabe É Provavelmente Porque Depende até A gente está tentando Fazer inclusive Tendo o auditório Para que seja Mais confortável Para as pessoas Que essa CPI Está tendo Muito público Vai só aumentar Pode ter certeza Então a gente Vai lá para o auditório Presidente Rapidamente Duas coisas A primeira É só para esclarecer Aqui a diferença Entre o Unibed Regional E nacional Que a regional Trabalha por regiões Então Inclusive Tem uma mudança Que muita gente quer Que viaja muito E mudar para regional Para nacional Então Tem direções diferentes Esse é um ponto Outro Uma pergunta Uma dúvida Porque nós já fizemos A audiência pública Aqui nessa casa Para tratar Sobre essas demandas Sobre essas denúncias Também fomos convidados Estivemos juntos Na audiência pública Na câmara Puxada pela vereadora Luciana Novaes Também para tratar Da mesma questão E nessas duas audiências Que estivemos juntos Presidente Nós convidamos Pessoas importantes Que ajudaria A solucionar A questão Respondendo E essas pessoas Faltaram Muitas sequer Responderam O ofício Do nosso convite Como proceder Como é que a CPI Procede Num caso como esse Se a gente convidar Pessoas Ou convocar Como foi colocado Aqui no documento E essas pessoas Não aparecerem Só para A gente esclarecer Aqui É Isso é um importante Questionamento Da deputada Élica Que Há diferença Em relação ao convite E a convocação E há realmente Uma diferença Muito significativa Porque o convite Dentro de um ambiente Primeiro Vamos voltar um pouquinho O convite na audiência pública O convidado Pode não aparecer Que foi o que aconteceu Nós também oficiamos Naquelas audiências Que fizemos E ninguém veio Um, dois representantes Eu não posso fazer convocação Em audiência pública Só posso fazer convite A CPI é o único ambiente Em que você pode Então convidar E aí Só que no convite O convidado Pode não vir Também Sob nenhuma sanção Não há problema nenhum Agora Na convocação Que é um instrumento Que só a CPI A comissão parlamentar De inquérito tem A audiência pública Não pode É obrigatória A presença De um representante Legal Da empresa convocada Então Não pode faltar Sob pena Sob algumas penas Que me fogem A memória Mas algumas delas Bem complicadas Sob pena De condução Coensitiva Inclusive Acho Eu que Acho E gostaria muito Sinceramente Que não chegássemos A esse ponto Por quê? Como eu disse Se esta é uma CPI Para se buscar soluções Quem quer solucionar Vem à mesa Discutir Ora Simples assim Sentamos juntos E discutimos Agora Se a gente convida Não vem Convocar Vai ser o instrumento Que nós vamos usar E aí vai ter que vir E falar o que está acontecendo Afinal de contas É para isso que serve Esse instrumental Então A diferença é basicamente essa A gente tem de fato A possibilidade De se necessário Usar Os artifícios Que a CPI Nos permite Legalmente Institucionalmente Realizar Através Da Assembleia Legislativa Obrigada presidente A pergunta foi feita Especificamente Porque a gente está Sendo assistido Exatamente agora Está tendo transmissão Pela TV Alerje São muitas mães Muitos responsáveis Familiares Muito preocupados E na esperança Assim como tiveram Com as audiências públicas Aí fiz questão Aí fiz questão De fazer esse esclarecimento Pela sua voz O presidente Dessa CPI Para que Bom Acho que agora A gente tem um instrumento Aqui para solucionar Esse problema Que vem se alastrando Há muito tempo E trazendo Muita tristeza E ansiedade E depressão Para muitas famílias Obrigada presidente Obrigado Só vou fazer uma colocação Aqui Não sei se passou Despercebido por mim Aqui Não percebi Mas que Já pedisse a cada empresa Que trouxesse Qual foi A margem de lucro De cada uma delas Na próxima Vamos pedir Está no plano Está aí no plano Está no plano Eu presidente Pensei que seria difícil Complicado Trazer defensores Dos 92 municípios Mas acho que nós poderíamos Quando o senhor Convidar A A defensora A coordenadora Pedir Que ela já venha munida De um relatório De todas as ações Que foram ingressas Em cada Em cada cidade Como também Eu sugiro mesmo Para o PROCON Em cada cidade Em cada cidade O PROCON é importante Sim Muito bem Eu queria Então colocar aqui Não só Terminar a discussão Mais alguma proposta Em relação a Eu anotei alguns Eu vou dizer O que a gente pode fazer Mas para tentar Deixar otimizada A próxima reunião Para a próxima Eu coloquei aqui Se alguém anotou Alguma coisa diferente Algum deputado A NS A CN segue A Abrange Fena Saúde Também citaram A questão é Se a gente vai ter tempo Para ouvir todo mundo Então por isso que tem que Entender aqui Muita coisa Conselho Conselho Federal Conselho Federal de Medicina Conselho Federal de Psicologia Crefito Defensoria Geral Do Estado A Unimed Serrana Clínicas Particulares O representante Enfim A gente tem que estudar melhor Como fazer isso A Associação dos Raros PROCON IDEC Isso Até agora Foi o que anotei Não sei se passou desapercebido Alguma questão Que eu não tenha Dito aqui E fora aquelas que estão No plano Eu queria Propor a votação Para na próxima reunião Chamar aqui A NS A CN segue A Abrange E a Fena Saúde Acho que já vai dar pano Para a manga Querem incluir Mais alguma Já na próxima reunião Também A gente já pode Deliberar e votar Eu acho melhor Só a NS Só a NS Já vai sozinha E se quiser Te tirar também A gente vai Tudo adequado O senhor não acha Que a gente deveria Ouvir primeiro A Justiça A Comissão A Defensoria O PROCON Que recebe as demandas Que aí a gente Já cobraria Desses Desses órgãos Eu acho até Deputada Que a gente pode Paralelamente Convidar Para conversar Não necessariamente Porque eu acho Que é levantamento De dados A minha equipe Pode fazer isso Também junto Com o pessoal Da Defensoria E com a Porque a gente Vai ter que fazer Algumas questões Que são paralelas Às reuniões Que é o trabalho Mesmo De toda a equipe Que está Em volta Dessa construção De solução E eu acho Que a gente Já pode deliberar Oficiar O Tribunal de Justiça Pedindo os dados A Defensoria O Ministério Público Porque Aí como é dado Objetivo A gente precisa Muito questionar Vai trazer A gente vai apresentar E eu tenho certeza Que eles vão apresentar Os dados De maneira Aliás Alguns dados Eu até já tenho Por exemplo O Tribunal de Justiça Eu tenho De 180 a 200 ações Ainda Que estão tramitando Que não tiveram Trânsito julgado Já passaram o prazo Esse levantamento Eu tenho na Comissão Da Pessoa com Deficiência Porque eu fiz Esse levantamento Através Depois de reuniões Que fizemos Com o Tribunal de Justiça Então esses dados Até a Comissão Pode trazer Com muita fidelidade Então O que que Vossas Excelências Acham Então de Já convidar Para a próxima Convidar Eu sugiro O convite Pela CPI É o que eu sugiro Mas Aberto A discussão Para a convocação Se acharem Se a maioria Achar necessário Eu gostaria De convidar No primeiro momento Para mostrar Um gesto De boa vontade Para dizer Nós estamos mostrando Um gesto De queremos Construir E sem Fazer Como eu disse Caça as bruxas Então Através da CPI Convidamos E vamos ver Qual vai ser A contrapartida No momento Em que sentarmos A esta mesa Esta é a sugestão Que esta presidência faz Gostaria de deliberar Com vossas excelências ANS CN segue Abrange Fê na saúde Vossa excelência Você falou Que algumas vezes Fez audiência pública E convidou E não vieram Esses vieram Alguns vieram Participar Só que não tinham Todos os dados Que não falaram Os que vieram Mas aqueles que não vieram Eu acho que deveria convocar É nesse primeiro momento Para a ANS Eu acho que convite As associações Que eu acho que já tem Um outro cunho mesmo Já entra Na linha Que é mesmo Investigativa Para a conclusão Dos problemas Eu acho que deve ser Convocação A ANS Vai ter informações De um modo geral Porque a Agência Nacional De Saúde Como funciona Toda a questão Do sistema De saúde Talvez nem eles Também tenham Todos os dados Desses problemas Que estão acontecendo E a solução Que a gente busca Especificamente Em relação Às operadoras Então eu entendo Que convite A ANS E convocação Para os demais Que já está Na relação De consumo Tá bem Eu acato A sugestão Deputada Célia Então eu estou Incluindo aqui A sugestão Feita pela Deputada Tia Ju Dizendo aqui Que a Unidas Mencionada Pela Tia Ju No ofício Também é uma associação Que representa planos Então eu incluiria Na convocação A Unidas A CNSeg E a Abrange Uma dúvida A Fena Saúde Ela está dentro Da CNSeg É isso? Ou convoca os dois? Só a CNSeg A Fena Saúde Está dentro Não é? Não é isso? Tá Então Nós vamos fazer o seguinte A sugestão então é O convite à ANS E eu vou fazer o convite Especialmente ao Paulo O senhor Paulo Rebello Que é o presidente da ANS E convocando então A Unidas A CNSeg E a Abrange Confederação Nacional De Seguradoras Associação Nacional Dos Planos de Saúde E a Unidas Que é também Uma associação Que cuida De alguns planos De saúde E aí Acho que aí A gente tem que se preparar Efetivamente Para saber Qual é o nível De formalização E de responsabilização Que as confederações Podem ter Para dar as soluções E encaminhar Efetivamente As respostas Que tenhamos Nesse primeiro momento Essa é a sugestão Para que também A reunião Não adianta chamar Dez presidentes De plano de saúde Que não vai dar certo Agora E a gente vai Ter muito tempo Presidente No ofício De convocação E assim como Do convite O senhor vai explicitar O que exatamente A CPI Precisa que eles esclareçam Para que eles venham Com dados Com apresentações Inclusive se desejarem Fazer alguma projeção E até para que nós Também possamos nos preparar Com equipamentos Inclusive Para poder Visualizar Essas apresentações Que porventura Queiram fazer Essa é a ideia Não temos muito tempo Mas como é urgente E a questão É exatamente essa Nós não temos muito tempo Para fazer esse processo É porque já é Para a semana que vem Mas Eu fiquei pensando muito Se Valeria A pena A gente Apertar E dar foco Nessa situação Antes do recesso Pelo menos Para a primeira reunião E Entendi Que era muito necessário A gente Não deixar passar A oportunidade De ter O maior número De informações Antes De dar sequência Após recesso Então Eu Por isso que Quero deliberar Só para fechar essa data Eu vou conversar Com o deputado Júlio Mas 27 ou 28 Com certeza será E aí a gente Então já pede Vou fazer o ofício De convocação E de convite Pedindo O maior número De informações Para que a gente Já tenha A capacidade De Fazer todos os questionamentos Ou pelo menos Iniciar a maior parte deles Já na próxima reunião Alguém mais? Fazer uso da palavra Muito bem Então Faremos assim Vou Preparar O material Do convite Então A ANS Depois O ofício De convocação Aos Demais envolvidos Solicitando Todos os dados Responsáveis Os dados De cara De reclamações Cancelamentos Acho que isso é importante A gente ter Os cancelamentos Que foram feitos Por cada plano E eles São eles Que tem que nos dizer Também E a gente vai E os dados Que são hoje Divergentes Em relação ao que São apresentados Pela mídia De cara Precisa dizer Para a gente Está com prejuízo Então abre os balancetes Aqui a gente precisa Começar a saber Essas informações Mais alguma informação? Essa questão contábil Eu acho que eles Podem encaminhar Por cópia documental Claro Claro Lógico Eu acho que dados Do número de associados Registrados Como pessoas Com deficiência Quais os tipos De deficiência Que eles mais Atendem Eu acho que Essas questões Eles precisam Explicitar Qual é a rede Credenciada O motivo Motivo De não atendimento De cancelar O que foi feito Esse cancelamento Se as pessoas Foram comunicadas Tiveram prazo Para se manifestar Exatamente Se aceitaram Se aceitaram Não aceitaram Se houve mudança De 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 status De plano Não é Com aceitação Inclusive São detalhes Que a gente Eles precisam Trazer esses dados Porque senão Vai chegar aqui Ah, não me pediram Para esclarecer isso E também Se a gente for Depois da reunião Encerrada Naquilo que a gente Lembrar E talvez até amanhã A gente vai passando Para poder Elaborar Complementar E isso também é importante Não só aqui A gente vai Já Vai colocar em votação Estas O convite E depois Todos os dados Dados Tipos de casos Quantidade de cancelamento Motivo de cancelamento Forma de cancelamento O que teve aprovação Isso aqui tudo A gente delibera agora Vota E Na forma Que a gente apresentou O convite A INES E a convocação Os demais E Acato Sugestões Também Ao longo Dos trabalhos Isso é importante também O motivo Do descumprimento Das sentenças Já transitadas Em julgado A sugestão também Importante Deputada Céria Para a gente Formalizar E não ter nenhum problema Também Eu posso receber Por ofício Também As sugestões Pode oficiar A própria comissão E aí a gente Inclui No próprio Relatório Também Porque muitas das vezes Na hora da reunião A gente esquece De algum detalhe Depois a gente lembra Então pode mandar Diretamente Que fica mais fácil Rapidamente Lembrando A gente está falando Muito de cancelamento Unilateral Do plano de saúde De contrato Individual Mas lembrando Que a gente Recebeu muitas denúncias Aqui De encerramento De contrato Com clínicas E hospitais E aí as pessoas Iam até as clínicas E as clínicas Tinham sido Discredenciadas Do plano de saúde E não tinha Nenhuma outra opção Ali perto da região Para que as crianças Jovens Fizessem o tratamento Continuado Então é um outro Caso também Que a gente poderia Junto com o ofício Com os números pedidos Pela deputada Célia Pedir também Para saber Quais foram as clínicas Que teve esse encerramento De contrato Com os planos de saúde Hospitais Em cima das denúncias Que recebemos Perfeito Bom Queria colocar então Em votação O plano de trabalho Apresentado E as emendas Eventualmente Apresentadas Por cada deputado Para que a gente possa Re Enfim Incluir Na proposta de trabalho Que foi aqui Apresentado A vossas excelências Então E as sugestões Então Colocar a votação Também Para incluir Que seja enviado Por ofício As sugestões De Pedidos Que deverão ser feitos Também Aos Aos envolvidos Então Acataremos As sugestões Via ofício A comissão Até quando Presidente Que é para enviar Até porque Você vai ter que mandar O ofício Convocado Eu acho que até amanhã Eu acho que precisa ser O mais rápido possível Até amanhã Para a gente poder Preparar isso Senão não dá tempo De fazer o ofício Para encaminhar Então gostaria de Receber Até amanhã Para já amanhã Fazer o envio Até o final Do dia Pelo menos Fazer o envio Da convocação E do convite Para que Os responsáveis Possam começar Possam se preparar Para vir para a reunião Então eu gostaria muito De receber aqui As informações Amanhã Até o meio do dia Até o meio do dia Seria ideal Senhor presidente A deputada Élica Falou aí Tinha falado até Dessa questão Dessas clínicas Uma coisa que eu acho Que seria importante Era saber Quais os serviços Em torno das terapias Que a Unimé Esses planos de saúde No geral Eles oferecem Porque muitas Não tiram Porque não oferecem E aí contratam Essas Essas empresas Essas clínicas Terceirizadas E que estão fazendo O cancelamento Do convênio Junto a elas Para que não atendam Mas também não oferecem Os serviços Que são necessários Na parte Das terapias O convênio Me parece Que o convênio Justamente Busca soluções Com as clínicas Particulares Porque não tem O serviço próprio Isso também Quer dizer Um plano de saúde Que tem o seu hospital próprio E tem o seu serviço Ele vai O hospital Vai indicar Que aquele beneficiário Vá até a sua rede Credenciada E se não tiver E é o que acontece Muito também São as clínicas Particulares Que atuam Com o reembolso Que é isso que acontece E a gente tem Sabido que isso Também é uma fonte De problemas Ou seja Você vai numa clínica Faz lá O seu tratamento E pede o reembolso E quem recebe É a clínica Que é a que pede O pagamento ao plano Então é isso que Pelo que eu entendo O processo funciona assim Então a gente precisa entender Qual é o E a gente precisa entender Com os planos mesmo Seria um bom questionamento Eu acho Para a agência reguladora Sim Para saber Da obrigatoriedade Desses planos de saúde Estar oferecendo Essas terapias Sim E que se De fato Elas oferecem Muito bem Então eu queria Colocar em votação Ao plano de trabalho Para que a gente possa Dar seguimento Aguardando então Qualquer sugestão E emendas Que foram feitas aqui Já foram anotadas E nós vamos Acatar as Sugestões A inclusão Dos Indicados E convidados Para Que sejam Ouvidos Ao longo Desse nosso trabalho E Votando também A formatação De receber Por ofício As indicações Para que a gente Possa Fazer o convite E a convocação Necessária Já No dia de amanhã Como vota Deputado Tiago Aglesso Favorável Deputada Célia Jordão Favorável Deputado Marcelo Dino Favorável Deputado Munir Neto Favorável Deputada CPI No meu primeiro Mandato E parabenizar Toda a sua condição Eu acho que não Teria a pessoa Mais Adequada Mais perfeita Para estar nessa Posição Do que o senhor Por toda Tua Saber ouvir Por justamente Não fazer Caça às bruxas Por justamente Se colocar No lugar Da mãe Que tem Esse problema Com a criança Com a criança Precisando desse plano Então Você é um cara Que tem uma sensibilidade Muito boa Estou muito feliz De aprender com o senhor E tenho certeza Que a condução Dessa CPI Não vai ser Nenhum caça às bruxas Pelo contrário Vai ser um exemplo Do Rio de Janeiro Para o Brasil inteiro Presidente Eu só queria Finalizando Parabenizá-lo também Pela condução Dessa CPI Tenho certeza absoluta Que nós vamos ter Respostas positivas A toda a população Que nos procura Vamos dar vez e voz Às pessoas raras Pessoas com deficiência Obrigado Presidente Parabenizar a Vossa Excelência Também pela condução Segundo mandato E poder estar Ombriando com Vossa Excelência Aqui com os demais deputados Essa questão tão importante Principalmente para mim Eu que tenho um filho Que tenho uma doença rara Monir viu aí Pôde ver meu filho Falando sobre a doença dele Então passou Para o 11º período De medicina Então é uma honra E conforme eu falei Os vídeos que passaram Foram vídeos brandos Que se nós formos ver A realidade Novos deputados Ela é bem cruel Eu tive agora Um problema Com o plano de saúde Esses dias aí Com o meu sobrinho Que me pareça Então nós mesmos Somos clientes E uma coisa Que me chama muita atenção Que nós estamos falando De plano de saúde A gente precisa também Falar do SUS Esse aí Precisamos falar Ter um olhar clínico Observar bem Que são as pessoas Mais carentes As pessoas que tanto precisam Então a gente tem que estar Voltado para essa questão também Ou mais Agradecer a todos os deputados As pessoas Uma boa tarde Deputada Célia Presidente Só para finalizar Parabenizar também Me juntando aqui Com os demais deputados A vossa condução Parabenizar também A participação De todos os colegas Todos aí Com importantes contribuições Dizendo que Vossa Excelência Frisou muito bem Não estamos aqui Para caçar bruxas Também não estamos Para passar a mão Na cabeça de ninguém E CPI A gente sabe como começa Mas a gente nunca sabe Como ela termina Então eu acho Que nós vamos aqui Puxar muitos fios E nós vamos nos deparar Com muitas situações Sérias e graves Dizer aqui Para todos que nos assistem Principalmente aqueles Que são vulneráveis Que estão na expectativa De um resultado Positivo para eles Dos trabalhos Desta CPI Sob a vossa condução Que aqui Todos estão empenhados Com muita seriedade Efetivamente Para encontrar A solução desejada Mas dizer Que o deputado Fred Pacheco Com toda Essa voz branda Que ele tem Mas ele é um grande Guerreiro E um defensor Muito grande Da causa Das pessoas Com deficiência Então Não se iludam Com a voz Aveludada Que ele Coloca no microfone A dizer Que não vamos Caçar bruxas Porque CPI É isso A gente sabe Como começa Mas não sabemos Como ela irá Terminar Perfeito Presidente Fazendo coro também Aos meus nobres colegas Quero parabenizar O trabalho Feito A coragem Da instalação Dessa CPI Dizendo Que eu acho Que a gente vai ter Agora uma resposta Para dar à sociedade Que eu estou Assim com muita esperança A gente está fazendo Tudo que está Ao nosso alcance A gente está Até para Brasília A gente foi Também vendo Que o Ministério da Saúde Está trabalhando Junto com o Ministério Da Justiça Com a Secretaria Nacional de Defesa Ao Consumidor Que estão sabendo Da instalação Dessa CPI Então mais uma vez Parabenizar Dizendo As famílias Que estamos aqui Fazendo tudo Que está Ao nosso alcance Lembrando que Não é uma criança Só que fica Que é abalada Quando a gente tem Uma quebra de contrato São famílias impactadas Famílias em depressões Famílias com muita ansiedade Famílias que têm a vida Completamente alterada Por esses cancelamentos Unilaterais Que a gente está vendo Nos planos de saúde É isso Eu acho que A gente vai ter sim Ao final Ainda que não saibamos Como será O final Dessa CPI Eu creio que a gente Vai ter uma resposta Definitiva Para dar à sociedade E estou com muita esperança Que isso aconteça É isso Obrigado Eu queria Antes de finalizar Passar a palavra Ao deputado Júlio Rocha Relator Dizendo que Apresentamos o plano De trabalho Foi votado E o deputado Júlio Estava na outra comissão Também muito importante Decisões importantes Sendo tomadas E sinalizou Que não poderia estar Aqui nesse momento Mas sem dúvida nenhuma Estamos na mesma página E vamos acompanhar Com muita firmeza Deputado Júlio Por favor Boa tarde a todos Boa tarde a todos Deputados Todos presentes Cumprimentando Meu amigo Fred Cumprimento todos os deputados Pedir desculpa Na minha ausência Como o presidente Falou Estava na Comissão de ética Na qual eu sou o presidente E infelizmente Não pude estar presente Mas estarei acompanhando Toda a sessão No meu trajeto Para casa Que graças a Deus É que a gente tem A oportunidade de rever Tenho certeza Que o plano de trabalho Foi feito Da melhor maneira possível E sem querer Me alongar Agradecer mesmo E falar que Que nós vamos trabalhar Para poder realmente Melhorar a vida As pessoas Que mais precisam Que as verdadeiras Vítimas da sociedade São as pessoas com deficiência Então vamos trabalhar Obrigado Muito obrigado Deputado Júlio E então mais uma vez Agradecendo aos nobres deputados Que estão conosco Nessa luta Como disse muito bem A deputada Célia A gente sabe como começa A CPI Não sabe como termina Agora uma coisa Eu quero dizer Que fique registrado Em pizza Não acabará Porque como bem Disse a deputada Célia A voz pode ser até branda Mas nós vamos Até o final Custe o que custar Nós queremos solução Para estes pais e mães Que estão sofrendo Vendo seus filhos Chorando Regredindo Isto não pode acontecer mais Nós como representantes Desta população Temos que lutar Para que a qualidade de vida Seja devolvida E é isso que nós vamos fazer aqui A verdade Prevalecerá Muito obrigado Não havendo mais nada a tratar Agradeço mais uma vez A presença de todos E está encerrada Esta nossa primeira reunião Da Comissão Parlamentar de Inquérito Muito obrigado a todos E aí Um abraço Obrigado 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 Obrigado